o povo tá filmando tá filmando pelo amor de Deus vou mostrar o que chegou a caixa que chegou né chegou essa caixa aqui e chegou esse produtinho aqui que veio assim ó veio desse jeito que eu tenho um creme perfumes você se emburrir faz bem um cheiro de limpeza um cheiro de gente limpa oi que bonitinho ai que bonitinho hum olha que fofo achei que era maior não é tão grande assim não assim ó muito bonitinho esse uicinho e vêm uns creminhos e a gente tá estourando essa luz aqui ó vem assim xíclic né aí veio aqui eu com o saco junto vamos ver o que que tem nesse saco ó oi 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 veio com o amelio um perfume vamos ver né oi que bonitinho a menina hum 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 Quem tem dó de usar? Quem tem dó de usar? Miniatura. Todo mundo. Mas eu vou usar. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Vamos sentir o cheiro? Vamos abrir? Vamos. Vamos. Colocar um segotezinho assim. Meu filho, por que não tá descendo? Agora desceu, ó. Cheiro gostosinho. Tá mais leve do que meus contratipos, gente. Tá muito mais leve do que meus contratipos. Aí tem esse One Million, né? Que bonitinho aqui. É uma coisa. Mesma coisa, basicamente, do One Million Toilette. Aquele cheiro bem predominante de canela, ao meu ver. O meu olfato, olfate de cor. Olha que coisa mais bonitinha. Vamos borrifar aqui no braço pra eu sentir o cheiro? Vamos. 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 Quanto ml será que é ele? Ai, 50 ml. Por isso. Gente, é um perfume floralzinho, eu achei. Perfume floral. Fresco. O One Million é o que mais predomina. Danina Hit. Não sei. Tem alguma Nutella. Nossa, cheiro assabonetado, meu povo. Esse perfume tá me lembrando alguma tangerina. Alguma fruta. Alguma coisa assim. Laranja. Com flores. Cheiro de bom tomado. Uma promoção super supimpa. 200 reais. Vem o creme. Vem o creme. Mais o perfume. Depois eu vejo se fixa bem. Mas esse eu achei bem interessante. Cheiro de bom tomado. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Ou copilados de compras. De produtinhos. Que foram adquiridos durante meses. Semanas. Enfim. Conforme foi rolando o tempo. Fui fazendo unbox de produtos. E eu vou mostrar agora eles pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Meu povo. Pelo que eu vi pelo remetente. Não veio errado. Vim aqui detalhar. Isso é um primer, gente. Olha que legal. Um primer. Da Una. Eu não sabia que tinha isso. O batom. Eu vou testar e mostrar pra vocês. E também. Esse daqui. Máscara. E. Esse que todo mundo fala. Que eu fiquei muito curiosa. E o essencial, gente. É sabonete, ó. Sabonete, gente. Olha meu cabelo todo descabelado. Que eu acabei de acordar basicamente agora. Bom dia, meu povo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como que é? De rosquear? Será? Abriu, abriu, abriu. Olha essa cor é bonita. Oi. É um batonzão vermelhão, meu povo. Vamos ver a numeração. Batom vermelho. Onde fica a numeração? Deve estar aqui, ó. Aqui. A numeração do batom. Olha aqui como ele fica. Não é tão escuro, não. Gostei. Ó. Gente, eu passei aqui pra vocês verem. Olha o brilho. Eu acho que é iluminador. Olha isso. Olha esse brilho. E tem cheirinho gostoso. É bem levezinho. Você passa e dá até uma refrescância. Deideira, né? Deideira, né? Deideira, né? Deideira, né? Tchau, tchau. 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 Tchau.